Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o governo precisa de pelo menos 308 votos favoráveis à proposta em cada uma das duas votações no plenário. Hoje, a votação da reforma foi tema de encontro entre o presidente Michel Temer e líderes de partidos da base aliada. Mais um encontro no Palácio da Alvorada, mais um café da manhã com os líderes aliados. O presidente Michel Temer continua convicto que o diálogo é a melhor arma para quebrar as resistências que existem em torno da reforma da Previdência. O encontro também serviu para fazer um mapeamento dos votos favoráveis ao governo e avaliar a possibilidade de colocar o projeto em votação ainda neste ano. Foram duas horas de reunião. Na saída, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse que aumentaram as chances de aprovação da reforma da Previdência, que antes de tudo vai combater privilégios. Com essa reforma, nós vamos garantir a aposentadoria de todos os brasileiros e terá mais justiça no nosso sistema de Previdência. Nós vamos acabar com os privilégios. É disso que trata essa reforma. O relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia, destacou que a reforma da Previdência vai beneficiar também estados e municípios. Essa reforma, ela é importante para o governo federal, mas é mais importante para estados e municípios. E eu, como relator, também enxergo o seguinte, o governo federal, ele sempre tem sido como um pai bondoso. Que toda hora que as coisas apertam nos estados e municípios e que se procuram a solução aqui no âmbito federal, seja através da votação dessa lei, por exemplo, agora dos precatórios ou uma ajuda para os municípios, essas ajudas têm sido dadas. É importante que se saiba que tudo isso não vai poder ser dado indefinidamente se nós continuarmos com essa situação de permanente aumento das dificuldades do governo federal pela conta, em função da conta absurda e injusta da Previdência Social no Brasil. E ainda sobre Previdência. O relatório divulgado hoje pelo governo mostra que as despesas superaram as receitas nos estados em 7% no ano passado. Os números estão na segunda edição do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais. Divulgado hoje pelo Tesouro Nacional. O resultado negativo passou de R$ 76,6 bilhões para quase R$ 82 bilhões em 2017. O presidente Michel Temer assinou nesta tarde decreto que cria o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o programa vai transferir renda de forma direta para famílias do meio rural em situação de pobreza. O programa pretende ainda estimular atividades produtivas sustentáveis e agroecológicas, oferecer cursos de capacitação e assistência técnica rural, entre outras atividades. As famílias residentes na região do semiárido terão prioridade para receber os valores, que podem chegar a R$ 3 mil, repassados em duas parcelas no prazo de dois anos. O presidente Michel Temer participou na noite desta terça-feira em São Paulo da cerimônia de entrega do Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela revista Isto É. Entre os homenageados estão o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ao todo, 15 personalidades receberam o Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela Editora 3. O evento anual premia diversas categorias. São protagonistas na política, arte, comunicação, esporte, economia. O prêmio é um reconhecimento pela colaboração desses brasileiros na construção de um país melhor. Nesta edição, o Prêmio de Brasileiro do Ano ficou com o juiz Sérgio Moro. E a equipe econômica do governo ganhou destaque. Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, foi homenageado como empreendedor do ano. Na categoria Economia, o prêmio foi entregue pelo presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro destacou os avanços conquistados pelo governo e disse que os desafios ainda são grandes. O investimento que reflete a confiança dos consumidores, do mercado, dos empresários, voltou a crescer depois de 15 trimestres seguidos de queda. E o que é mais importante, o emprego voltou a crescer. A taxa de desemprego que ultrapassou os 13% ainda é alta, mas começa a ceder e está e irá continuar caindo de forma gradativa. Nós teremos o melhor Natal em muitos anos, graças à retomada da economia e da confiança. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avaliou que a recuperação da capacidade de investimento pelo país motivou o reconhecimento de parte da equipe do governo. Há uma consciência de que nós colocamos o Brasil nos trilhos, que a recessão está ficando para trás. Os indicadores macroeconômicos são extremamente positivos, o que nos permite olhar o futuro do Brasil com muito mais confiança. E manifestações como essa, de reconhecimento a esse esforço, só amplia a confiança que nós todos devemos ter no futuro. O presidente Michel Temer fechou a noite com um discurso que enfatizou a necessidade da reforma da Previdência para a economia do país. A reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios. Porque na verdade, o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres, que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. Os preços dos alimentos tiveram a maior queda nos últimos 40 anos. Em 2017, de janeiro a outubro, a redução foi de 4,57%. Pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a queda. Segundo ele, quando a inflação cai, os maiores beneficiados são as famílias mais pobres. Por isso, é tão importante a redução nos preços dos alimentos, como vem acontecendo fortemente esse ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.